Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha coleção de polis. Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas polis, porque no vídeo anterior eu só mostrei os acessórios. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz mostrando os meus acessórios. Pessoal, tem essa poli aqui, ó. Ela tem esse myover de água com várias coisas desenhadas. Essa saia super fofa, que pessoalmente é mais escura. E essa sandália rosa super fofinha, gente. Ela tá com um rabo de cavalo e uma franja. Já essa poli aqui, ela tá com o cabelo solto. O batom dela é vermelho. O maiô dela é laranja e tem essa ondinha aqui. Amarela e essa listra azul. Esse short roxo com bolinhas e essa sandália roxa. A próxima que eu vou mostrar é essa daqui. Ela tem essa sandália rosa. Esse short rosa com essa lista preta. O maiô roxo com ondas. O cabelo com trancinhas. O cabelo dela é loiro. A make dela, o olho dela é azul. E o batom dela é vermelho. Agora tem essa poli aqui por unidade. Porque eu comprei ela por unidade mesmo. Ela vem com jet ski. Ela é loira. Ela tá com rabo de cavalo e franjinha. O batom dela é vermelho. O olho dela é azul. O maiô dela é azul com listras laranjas. E essa sandália rosa de laço super fofa. O kit de inverno agora, pessoal. Tem essa poli aqui. Ela tá com esse colete. E essa blusa que é pintada nela. Ela tem esse penteado. Que eu não sei o nome desse penteado. Ela tem o batom vermelho e o olho azul. A calça dela é roxa com estrelas. E uma bota laranja. A próxima poli que eu tenho desse kit. É essa de cabelo preto. Super fofinha. O olho dela é castanho. O batom dela é vermelho. Ela tá com essa blusa aqui. Rosa escuro. E com esses detalhes em rosa claro. Aqui é pra imitar um cinto. E aqui eu não sei o que que é. Aqui é uma calça. E aqui atrás ela tem esses detalhes de bolso. A bota dela é rosa. Só que é um rosa mais claro. É quase igual a esse rosa aqui, ó, gente. Não chega a ser muito igual. Mas é parecido. Mais uma desse kit que eu tenho. É essa poli aqui, ó. Essa poli. Ela tem Maria Chiquinha. Ela tem franjinha. O olho dela é verde. E o batom dela é rosa. Ela tem esse cachecol roxo. Esse vestido. Eu falo que parece de Natal, gente. Essa meia calça e essa bota azul. Agora as outras polis que eu tenho, gente. Eu só vou pegar o sapato aqui que caiu. Pessoal, decorre lá no vídeo, né? Depois desse que eu mostrei os meus acessórios. Porque eu tenho cada acessório legal que vocês precisam ver. Tem vários acessórios. E tem um jet ski com várias utilidades. Tem essa poli aqui. Ela tem esse medalhão. O olho dela é azul. E ela tem sardinhas. O cabelo dela é loiro com coques. E tem mechas rosas. O vestido dela é rosa. Com mechas... Com listras roxas. Essa gravatinha. E esse meio que cintinho. E a bota dela é azul, pessoal. A minha outra poli e última. Essa daqui. Opa! O sapato dela caiu. Erros. O sapato dela é azul. E é um tamanco. E o desse daqui é a bota. Eu não sei se eu já disse. É um tamanquinho. O vestido dela é roxo. Com bolinhas azuis. O medalhão. O cabelo aqui. Só que as minhas vestidas são roxas. O olho é azul. E ela tem um batom bem natural. E ela também tem coque. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Para o nosso canal chegar a 80 inscritos. E não foi isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau.